O que é a vida? Na vida e, portanto, também em ciência, nem tudo o que parece é. Em 1927, Thomas Purnell, da Universidade de Queensland, na Austrália, quis demonstrar isto mesmo aos seus alunos através de uma experiência simples. Ele pegou num pedaço de breu ou petume, uma substância derivada do petróleo, de cor negra, que à temperatura ambiente parece uma rocha. Se lhe batermos com um martelo, estilhaça-se. Ele aqueceu até ficar num estado líquido, verteu-o para o interior de um funil com o fundo fechado e deixou-o arrefecer durante três anos. Portanto, no final destes três anos, o breu estava de novo solidificado, parecia de novo uma rocha, só que no interior do funil. Ele, de seguida, destapou o fundo do funil e esperou. Pelo quê? Pela queda de uma gota. E é aqui que a aventura começa. As gotas têm, de facto, caído com intervalos de cerca de uma década, o que mostra que o breu, afinal, à temperatura ambiente, não é um sólido, mas sim um fluido muito, muito viscoso. Mas por um azar ou por outro, nunca ninguém conseguiu estar presente num momento exato da queda de uma gota. Em 88, por exemplo, o responsável pela experiência na altura, John Mainstone, saiu por cinco minutos para ir buscar uma chave na tchá e a gota caiu. Em 2000, já estava uma câmera a filmar, mas houve uma avaria. Agora, a nona gota da experiência está prestes a cair. E para não haver mais nenhum azar, foram colocadas três câmeras a fazer a filmagem direta e a transmitir para a internet. Só que nem tudo são más notícias. Nos anos 40, foi montada uma experiência gémea desta, na Universidade de Dublin, na Irlanda, que teve mais sorte. Em junho do ano passado, conseguiram finalmente captar em vídeo o momento exato da queda de uma gota. E seguindo a formação e evolução da gota, os investigadores conseguiram estimar a viscosidade do breu. Cerca de dois milhões de vezes mais viscoso que o mel. A viscosidade de um fluido deve-se à fricção entre diferentes camadas de moléculas no seu interior. Uma molécula de breu que esteja no interior vai interagir com outras moléculas de breu através de forças intermoleculares. Enquanto que uma molécula de breu que esteja à superfície vai interagir em parte com moléculas do ar ou então com moléculas da parede do funil. Portanto, diferentes camadas de breu, diferentes camadas de moléculas, vão sofrer diferentes forças totais, mover-se a diferentes velocidades, o que vai causar fricção entre elas. Quanto maior a fricção, maior a viscosidade. O que acontece no breu é que as forças intermoleculares são tão fortes que atuam como um enorme travão. E é importante conhecer os valores de viscosidade de diferentes materiais para a engenharia, para a construção de pontos ou edifícios, por exemplo. Ainda existem algumas questões a responder sobre o breu. E é verdade que esta experiência é muito simples e porventura aborrecida. Não vai mudar a nossa perspectiva do mundo, por exemplo. Mas reúne duas importantes características daquilo que deve ser boa ciência. Curiosidade e paciência. Obrigada.